Oi, Aninha! Oi, Fernando! O que você está fazendo por aqui? Eu estou achando você tão triste! Ai, porque minha mãe mandou eu lavar a louça e bater a casa. Então não fiz isso porque não gosto. Ih, Aninha, eu não posso falar nada. Eu acabei de sair de casa. Minha mãe foi no mercado e mandou eu arrumar meu quarto. Nesse bote, eu detesto arrumar o quarto. Isso não é coisa de menino, não. Eu também detesto arrumar meu quarto. Olha o tio! Oi, criança! Oi, tio Chico! O que vocês estão fazendo aqui, hein? Ai, acredita? Minha mãe mandou eu arrumar o meu quarto e lavar a minha louça. Então não fiz isso porque eu mereci ela. E eu, tio, a minha mãe, ela foi no mercado e ela mandou eu arrumar meu quarto. Faz dias que eu não arrumo um quarto. Mas eu acho que essas coisas não é coisa de menino não, tio! Ah, então vocês desobedeceram os seus pais, né? Mais ou menos! Então, eu vou contar uma história pra vocês de uma mulher que virou estatua de Saúl. Preste atenção. Um tempo bem atrás, tinha uma família que era Ló, a sua esposa e as suas duas filhas. Eles estavam numa cidade chamada Sodoma. E essa cidade fazia tudo o que desagradava a Deus. As pessoas eram más, faziam as coisas erradas, eram desobedientes. Então, Deus falou que ia destruir essa cidade. E aí, mandou dois anjos buscar a família de Ló. Porque Ló e a sua família eram corretos. E chegou o dia da destruição da cidade. E os dois anjos foram lá buscar Ló e a sua família. E falou pra eles, vamos sair daqui agora. Mas, Deus falou pra não olhar pra trás. Vocês não podem olhar pra trás. E eles saíram da cidade. E a cidade começou a ser destruída com fogo. Sim, caia fogo do céu. Meu Deus! E aí, eles foram tirados da cidade. E Deus falou, mas não pode olhar pra trás. E quando estava saindo da cidade, a mulher de Ló olhou pra trás. Tio, ela olhou pra trás? Olhou! E sabe o que aconteceu com ela, hein? 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 O quê? O quê? O quê? Ela virou estátua de sal. Por que ela virou estátua de sal? Porque ela desobedeceu aquilo que os anjos falaram. E era a ordem de Deus. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês? Devemos obedecer as pessoas que nós amamos. E quando nós obedecemos as pessoas que nós amamos, deve ser agradatíssimo. E o que eu falo pra vocês agora? Vão pra casa, peçam desculpas aos seus pais, à sua mãe, quem vocês desobedeceram. E façam o que eles mandaram. Mandaram, ok? Ok! Tá bom. Tchau, tchau! Tchau! Tá bom, tio. Eu vou lá arrumar meu quarto antes que a minha mãe chegue. Tchau, tio Chico! Tchau, tchau! Então, crianças, o que eu falo pra vocês? Obedeçam as pessoas que vocês amam. Porque Deus se agrada a tis. Ok? Tchau! Tchau! Tchau!